Nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo tem, obviamente, os pés de Cristo onde se promete estar os inimigos de Deus. Assenta-te à minha direita até que eu ponho os inimigos por estado dos teus pés é o significado de fazer parte do corpo. Nós estamos na mesa hoje, celebrando o corpo de Cristo, o seu sangue que foi derramado pelas suas chagas fonsaradas e essa é a reunião mais importante do mês porque nós estamos reconfirmando, ratificando a nossa aliança que foi feita uma vez. Estamos aqui reafirmando nosso pacto, nosso compromisso de segui-lo, de amá-lo, de viver a partir da sua graça o evangelho do reino de Deus. Com isso, nós estamos assumindo uma posição nos lugares celestiais, assentados com ele e estamos renovando, repactuando o nosso acerto, a nossa aliança que tem superiores promessas. Uma aliança superior com superiores promessas. O cálice é o cálice da bênção. E quando eu li o texto, eu vejo um arquétipo sendo mostrado no século I, uma figura presente numa igreja na Ásia Menor, eu estive no local há dez anos atrás, onde estão as igrejas da Ásia, fica na Turquia. Eu passei por ali, passei por Éfeso, onde está hoje Tissadás, passei em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, passei em Filadélfia e também passei em La Odisseia. Fica ali tudo na Ásia Menor, próximo de Istambul. É uma região hoje que só tem 1,5% de cristãos, que outrora foi o berço do nascimento, de um movimento que impactou o mundo inteiro, a Ásia Menor, como era chamada na antiguidade. E apesar de estar morta há séculos, a figura da princesa fenícia, chamada Jezabel, aparece dentro de uma igreja cristã no século I. Primeiro, é incrível pensar que alguém que já tinha vivido, possa se reproduzir no seu modelo, naquilo que ela realmente fazia, outrora, você conhece a sua história, está lá nos livros de reis, aquela mulher que matou os profetas, os profetas foram escondidos dela, porque o chamado dela era matar profetas, ela era uma princesa, ela era rainha, uma princesa fenícia e rainha de Israel, já que ela se casou com Acabe, que era o rei de Israel, e aí todo mundo sabe que ela mandava em Acabe, e ela governava poderosamente, foi achado agora recentemente, o anel de Jezabel, que era um anel de selar, onde ela despachava, e ela plantava o terror. Ela queria tomar a vinha de Nabote, arrumou falsas testemunhas, e apedrejou Nabote, e Deus mandou uma mensagem, dizendo, por causa disso aí, vou riscar do céu, de debaixo do céu, a sua memória e a memória da sua família, Jezabel. E assim foi feito, com a figura de Jeú, que se levantou, um rei em Israel, foi muito engraçado a unção de Jeú, já que foi Eliseu que mandou um rapaz ungir Jeú, ele diz, abre a porta, pega o óleo, joga óleo na cabeça de Jeú, assim diz o Senhor, o Senhor tinha um de rei de Israel, abre a porta e sai correndo. Porque ia dar a maior confusão, e Jeú não era um sujeito normal, ele era assim. Quando ele chegou, vindo para cumprir o que lhe foi determinado, que era julgar a casa de Jezabel, quando viram ele de longe, quem é que vem dirigindo daquele jeito? O pessoal diz, só pode ser Jeú, parece alguns irmãos dirigindo, quando vem assim, só pode ser o Felipe Gacerda. Ô, perdão, ele não está aqui, mas... Ele era um tipão, assim, estilão, ele era tão terrível que a maneira como ele fez acontecer, logo quando ele chegou, ele disse, Baal recebeu pouco sacrifício, reúna todos os seus adoradores, porque nós vamos oferecer sacrifício para Baal. Colocaram todos os adoradores de Baal dentro de um recinto, e ele mandou passar a espada a todo mundo, oferecendo sacrifício para o Deus da fertilidade, cuja sua esposa, consorte e também mãe, era uma confusão, mãe e consorte, mãe e esposa, era astarote, porque assim é o Espírito de Jezabel e ele não tem, assim, gênero, tá? Ele pode operar tanto em homens como em mulheres, porque, já viu aquela senhora que trata o filho como um marido? E trata o marido como um filho? Eu acho que eu tenho que parar por aqui, vai dar confusão. É uma entidade que, apesar de ter morrido, repete-se dentro, não da perspectiva de ser a pessoa em si, mas o mesmo Espírito que a operou sobre ela, está reproduzido na igreja de Tiatira. E a Bíblia diz que Jezabel é mais do que uma pessoa, é um esquema, é um sistema. Entenda que é um sistema político e é um sistema religioso, já que ela era rainha, governava em Samaria, e também ela operava pelo culto da deusa da fertilidade, tentando acabar com todo o culto de Aver. Ela tentou acabar com o culto ao Senhor em Israel. Ela tentou matar todos os representantes de Deus em seu país. Ela assassinou muitos profetas. Você sabe a história de Elias, que foi ali no Monte Carmelo, invocou fogo, o fogo caiu do céu. O pessoal estava brincando ali com os profetas de Baal estavam passando ao redor do sacrifício, falando, bota fogo, bota fogo, bota fogo. E o fogo não caiu, quem caiu foi o time para a segunda divisão. Terrível esse negócio. Todo botafoguense se identifica com uma minoria oprimida. Eu não posso falar dos outros todos, porque eu não tenho time, tá? Então, se ganhou, eu estou feliz, se perdeu também, não tem crise. Então, voltemos ao texto. Elias mata os profetas de Baal e Jezabel mandou uma mensagem para ele. Diz assim, olha, os deuses me façam o que eles quiserem, se amanhã a tua cabeça estiver no teu pescoço. A Bíblia diz que Elias ficou oprimido pela figura de Jezabel. E ele entrou em um estado de depressão, porque ele estava muito cansado. Dormiu, comeu, dormiu, comeu. E Deus diz, vai lá, unge Eliseu, profeta do teu lugar, unge Jeú, rei de Israel, e Uzazael, rei da Síria. Ele não vai cumprir tudo isso, porque é Eliseu que vai cumprir aquilo que foi destinado a ele. Eu espero que você não volte, não saia do jogo antes que o jogo acabe. porque Eliseu teve que assumir o local, a posição de Elias, porque Elias surtou. Ele teve o seu momento de grande crise, um profeta excepcional, do tipo, vem 50 prendê-lo, e dizem assim para ele, um capitão e mais 50, Elias, o rei quer te ver, desce daí de cima, homem de Deus. Ele disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mata vocês tudo. O fogo caiu do céu, matou todo mundo. A segunda vez, a mesma coisa, Elias, homem de Deus, desce daí porque o rei quer te ver. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mata vocês. Caiu fogo do céu e matou todo mundo. A terceira vez, vem um capitão assim, bem... Elias, tem compaixão e misericórdia. O rei está querendo uma audiência com você, será que você pode ir? Tá bom, eu estou indo. O fato é que, toda essa introdução, eu vou mostrar para você que nós estamos com a ênfase do ministério profético e há muita distorção do que seja o profético. Eu cresci num ambiente de ministério profético efetivo. Minha família vem de Assembleia de Deus, minha mãe, minha avó. Então, eu pude perceber, discernir, reconhecer o verdadeiro e o falso acontecendo em tempo real. Às vezes acontecia até junto. É incrível. Você vê, o apóstolo Paulo entrando na Macedônia e você vai ver ali o espírito de Piton, uma mulher adivinhadora que operava sobre um outro espírito profetizando. Esses são os servos do Deus autista que anunciam o caminho da salvação. Dia após dia, aquela entidade elogiava Paulo e Paulo disse, cansei, não dá mais. Fora dela. Então, ela perdeu o seu dom de adivinhação e, por causa disso, Paulo e Silas foram presos. Na verdade, na Macedônia, Paulo e Silas sofrem grande perseguição por causa da mensagem. E eu vou chegar lá, vou chegar nisso. Você vai ver Simão o Mágico em Samaria querendo comprar os dons do Espírito Santo por dinheiro. Daí a palavra simonia. Simonia é a prática que foi considerada no período, a partir ali do século V de compra de cargos eclesiastes. Se tivesse muito dinheiro, você podia ser um abade, um bispo e até mesmo, deixa pra lá. Nós temos ainda Balaão, que é um outro arquétipo. Um outro arquétipo de um homem que viveu séculos antes, milênios antes, mas que aparece na igreja de Pérgamo, que amou o prêmio da justiça, que profetizava por causa de dinheiro. Então, nós temos aqui vários exemplos do que não é um ministério profético, que realmente é uma perversão daquilo que é o verdadeiro. E Jezabel é esse espírito sistêmico, político e religioso. Mas vamos lá. Quando nós chegamos no século I, nós, fazendo uma visita à igreja primitiva, nós vemos uma igreja que funcionava. Seus membros amavam uns aos outros, davam alimentos aos famintos, cuidavam das viúvas dos órfãos, levavam os crentes à maturidade, transformavam cidades, ensinavam a Bíblia, curavam os doentes, ressuscitavam mortos, limpavam os leprosos, expulsavam demônios, discipulavam os convertidos e equipavam ministros. Uma igreja que crescia com um poder explosivo em qualquer lugar que fosse plantada. Os historiadores têm dificuldade de explicar como a igreja do primeiro século cresceu tanto em tão pouco tempo. Uma igreja caracterizada por um poder que o mundo não pode resistir. Simplesmente, os reis, após reis, foram declinando, foram se dobrando diante do carpinteiro de Nazaré. Essa mensagem de Jesus, ela é muito engraçada. Você pergunta quem é o teu Deus? Ele morreu numa cruz e depois, no terceiro dia, ressuscitou. Que história estranha. Os gregos dizem isso é uma loucura. Como é que uma mensagem dessa consegue vingar se nós estamos aqui reunidos em torno dela? Nós, não. Milhares de pessoas hoje no Brasil estão reunidos em torno dela. Não, Brasil, não. As nações estão reunidas em torno do carpinteiro. Dois mil anos depois, existem mais de duas bilhões e quinhentas milhões de pessoas que chamam o carpinteiro de Senhor. A igreja surge, então, como a instituição mais poderosa que o mundo já tinha visto. Quem tem dois mil anos na história? Qual é a instituição mais velha da história? Onde, está em todo lugar, você vai em lugares onde não tem um correio, mas tem uma igreja. normalmente uma assembleia de deuses. As religiões pagãs não puderam competir com a sua força. Foi aquilo que foi chamado do crepúsculo dos deuses. Eles entraram no ostracismo e ficaram esquecidos. Eles simplesmente desapareceram. Quando não, eles se sincretizaram no culto cristão, onde a deusa Sofia se tornou Santa Sofia. E os deuses greco-romanos dos panteões egípcios ou babilônicos assumiram um nome dentro da cristandade adorado com o nome de santos. Desculpe, eu não vim aqui te ofender, mas esse é o fato. O culto pagão se sincretizou àquilo que se tornou a religião cristã. E o cristão tem aspas aí. A filosofia grega achava o cristianismo uma loucura. A perseguição romana, contudo, não conseguiu acabar com a igreja, simplesmente a purificou e a fez crescer mais. Igreja é assim, é como massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Eles estavam tomando controle e os líderes religiosos ficaram muito bravos com os primeiros apostas. A igreja de época cresceu tão rapidamente que a economia foi afetada na venda dos ídolos. Eles vendiam a imagem da deusa Artemis ou Diana. Eu estava lá em Tussadás, em Éfeso, uma cidade interessantíssima, um dos maiores sítios arqueológicos que você pode visitar hoje, com uma preservação impressionante. É impressionante a realidade do primeiro século, do segundo século daquela cidade. E você vê ali as imagens nas agoras. Até hoje tem as agoras. As agoras eram os lugares onde se... eram os mercados, onde até se vendia muita gente. Existiam muitas pessoas sendo vendidas como escravas. Era normal pessoas sendo vendidas como escravas. E a imagem da deusa Artemis ou da deusa Diana tinha muitos seios. Ela era também considerada uma deusa da fertilidade, mas era uma deusa da cárcia, uma deusa da guerra. Eu fui lá no seu santuário, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, seu templo, que tinha 127 pilares de mármore pentélico e hoje só tem um todo quebrado. Foi isso que a fé cristã fez. Ela colocou os deuses na obscuridade. Jesus foi chamado de Senhor e os deuses dos godos, ostrogodos, visigodos, lombardos, normandos, bretões, sacções, todos eles sucumbiram e os povos pagãos, os povos primitivos, os povos bárbaros e até mesmo Roma, o rei da Armênia veio adorar, o rei Clóvis dos Francos veio se tornar um cristão em uma cerimônia nacional com o batismo nacional. Filmado pela Rede Globo e pelo SBT e pela TV Record e ainda passando no YouTube assim, o batismo do presidente. Você não está empolgado hoje não. Em dois anos, a Bíblia diz que toda a Ásia menor ouviu o Evangelho. Foi um arrastão completo. A igreja se tornou um incêndio com vento. Já viu vento e fogo junto. Possivelmente metade da cidade de Éfeso era cristã ou talvez mais do que a metade. no ano 112 existe um registro onde Plínio disse ao imperador Trajano que os templos pagãos estavam esquecidos. Os cristãos eram uma grande multidão dizia Plínio. A igreja não era alguns poucos sofrendo como nós temos um retrato às vezes errado da história. A igreja era uma força irresistível, imparável. eles não tinham inares, não tinham prédios, não tinham boletins de programação, programas de televisão, eles não tinham internet, eles não tinham aviões, eles não tinham meios de locomoção, mas eles conquistavam o mundo. A pergunta que tinha era quando é que o imperador vai se converter? As pessoas erradamente pensam que Constantino simplesmente foi lá, assinou o édito de Milão de liberdade religiosa, porque ele teve uma visão na batalha da ponte Milvião, de uma cruz onde disse que sob esse sinal vencerás, ele estava lutando contra Lissine, seu cunhado, numa guerra civil em Roma, e ele depois é batizado somente na sua morte. A verdade era a seguinte, existem livros que mostram que Constantino estava cercado de cristãos por todo lado. Os cristãos se espalharam no império, eles não eram mais simplesmente aquelas pessoas na periferia que estavam sendo perseguidas e mortas, não, eles assumiram posições estratégicas em todo lugar. Como Paulo já diz da igreja de Filipos escrevendo os da casa de César vos saúdo, ele está dizendo a fé cristã entrou na casa do rei, o carpinteiro tem adoradores na casa de César, e ele diz a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho, aqueles que seriam os senadores, aqueles que seriam as autoridades do futuro, estavam sendo evangelizados, ninguém conseguia impedir com que a mensagem prosseguisse, Paulo disse eu estou preso, mas a mensagem está livre. Mas o que eles tinham, eles tinham uma alegria contagiante, eles morriam nos coliseus e as pessoas, eles pararam de matar os cristãos publicamente dessa maneira, porque era um ato de propaganda para a fé cristã, porque os cristãos morriam assim, pode vir, nós estamos prontos para morrer por aquele que disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, eu sou a ressurreição e a vida. Há tantos relatos de mártires que morreram com um semblante assim de confiança e de paz e as pessoas, os pagãos olhavam e diziam assim, como pode-se morrer desse jeito? Onde esse pessoal está reunindo, eu quero ir lá. E foi assim que a fé cristã engraçou, eles tinham uma paixão pelos perdidos e um poder transcendente sobre qualquer circunstância, em Atos capítulo 5 verso 28 os fariseus reclamam assim, vocês encheram Jerusalém com as suas doutrinas, a gente pensa nos cristãos acuados lá em Jerusalém por causa da perseguição dos escribas, doutores da lei, eles estavam mandando o terror em Tessalônica, no capítulo 16 Paulo tem uma visão para passar para o ocidente, ele está querendo ir para Bitínia, ele está querendo ir para a Ásia Menor, ele vai depois, mas um anjo aparece e diz passa para a Macedônia, a Macedônia era o berço do helenismo, foi onde Alexandre o Grande tinha a visão de uma cultura só para o mundo, uma cultura grega para todos os povos, e aparece um anjo para Paulo e diz assim passa para a Macedônia, colonize os colonizadores culturais, entre na esfera daqueles que influenciaram, porque o império romano, entenda, Roma venceu a Grécia militarmente, mas a Grécia venceu Roma culturalmente, tanto que os deuses, até os deuses de Roma eram deuses gregos que foram trocados de nomes, eu não preciso dizer isso aqui para você, que você foi para a escola, ou na escola não estuda mais isso, eles estavam querendo tirar toda referência a essas coisas e colocar histórias de coisas mais periféricas, é uma agenda terrível, e continua, o texto diz em Matos 17, lá em Tessalônica, que era a capital da Macedônia, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, e o verso 17 diz, e eles procederam contra, eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei, você sabe qual é a mensagem da igreja primitiva? Jesus é rei, ele é o senhor dos céus e o senhor da terra, Jesus é rei, ele é rei nessa era, ele é rei na era por vir, Jesus é rei, rei dos reis, senhor dos senhores, Tertuliano foi aquele autor africano da igreja primitiva do século terceiro, quarto, que dizia que o sangue dos mártires era como a semente que fazia o evangelho florescer, ou seja, matar os irmãos fazia com que outros surgissem a partir do sangue que era derramado desses, e ele dizia, existe um texto interessante, escrevendo aos pagãos, nós temos ocupado todos os lugares pertencentes a vós, ele estava dizendo, nós estamos em todos os lugares, hoje a igreja está sendo perseguida, no Irã, na China, conta-se que existem pelo menos um campo de refugiados, de presos, na verdade, políticos, de 800 mil pessoas na China agora, em tempo real, e pessoas sendo presas porque tem bíblias, os cristãos são mais perseguidos do que qualquer outro povo na história, em todos os séculos, e você não vê isso nas manchetes dos jornais, a igreja havia se tornado, contudo, um centro de influência cultural no mundo, de uma cultura emergente, de 12 discípulos, eles conquistaram o mundo inteiro, e se tornaram influentes em todas as esferas, Jesus havia dito, em Marcos capítulo 9, no verso número 1, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, há alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus, entenda, que para os cristãos primitivos, o reino de Deus já havia chegado, Deus já havia invadido o mundo, mas o reino de Deus sempre aparece como algo crescente, em progresso, que está acontecendo, a pedra cortada sem o auxílio de mãos, derruba o governo gentílico e vai enchendo a terra, três medidas de fermento que vão levedando toda a massa, uma semente de mostarda menor das sementes que vai crescendo até se tornar um arbusto, uma árvore, onde vem aninhar as aves dos céus, o semeador saiu a jogar semente, o reino de Deus aparece como uma estrutura pequena e até desprezível, Jesus disse, se disserem que ele está ali, o acolá não creia, porque o reino de Deus está no meio de vocês, ele começa anunciando em Marcos capítulo 1 verso 14 e 15, pregue que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está perto, o reino de Deus está ao alcance da sua mão, a mensagem não é que o reino do anticristo está vindo, a mensagem não é que as pessoas vão ter meia, 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 tatuado na testa ou na mão, isso é um texto periférico nas escrituras, a mensagem é que os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos e dos séculos. E aquela mensagem improvável improvável ela vai se tornar o grande motor de transformação cultural, nós estamos tirando as sandálias dos seus pés, você está pisando em um lugar sagrado. O islamismo não construiu uma grande civilização, o budismo não conseguiu construir uma grande civilização, os ateus não conseguiram construir uma grande civilização, com todos os nossos erros e falhas, a fé cristã construiu a melhor maior mais avançada tecnológica e bela civilização da história. Isso, faça isso. Temos muitos defeitos, é verdade, mas estamos de glória em glória, estamos seguindo até que todos os inimigos do cordeiro sejam postos por estrada dos seus pés. e como isso vai ser feito pela espalda, bispo? Não, nada disso, é pela cruz, que ele disse, quando eu for levantado, atrairei todos até mim, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a loucura de Deus é mais sábia do que todos os filósofos, junta todo mundo, a loucura de Deus é mais sábia do que ele, junta todos, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que todos nós, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, me ajuda ele, se ajuda ele, mas, mas o que aconteceu com a nossa influência fora das quatro paredes, nós nos tornamos guetos evangélicos, nos tornamos gentinha, um populacho, um grupinho de pessoas falando linguajar um idioma um dialeto tamarrado em nome de Jesus aleluia glória a Deus o povinho assim pensando cheio de vieses e de viseiras nós reduzimos o evangelho transformamos a mensagem em um evangelho somente social eu não estou dizendo que você não tem que ter olhos para o lado eu falei sobre isso semana passada ou então transformamos o evangelho em um evangelho puramente evangelista de salvar almas e levá-las para o céu nosso destino é o céu e vamos fazer de tudo para chegar lá vamos comer o pão que o diabo amassou vamos rastejar mas nós vamos chegar lá bichinho de jacó vamos lá vamos lá arrastando a gente chega nós modificamos a mensagem hoje nós pensamos que a chave de tudo é fazer mais algumas pessoas convertidas e trazê-las para a igreja enquanto isso enquanto buscamos um avivamento nossos inimigos redefinem o que é um casamento e o que é uma família e quem ganhar a guerra cultural vai dizer para todos o que é verdade já que no pós-modernismo a verdade é uma convenção social ela você pode editá-la fabricá-la produzi-la você pode fazê-la não existe verdade a verdade é o que nós decidimos que será o fracasso do cristianismo contudo é um mito moderno a história da igreja tem lamaçal tem impiedade mas tem muito mais do que isso tem amor e serviço ao próximo tem evangelho tem exército da salvação tem cruz vermelha tem amor e criatividade tem beleza tem justiça tem cura tem educação tem universidade tem esperança imaginar um mundo sem o evangelho é retornar para barbárie do século primeiro do século dois foi Rodney Stark que diz que foi o cristianismo que venceu o incesto o aborto as perversões sexuais que era uma prática comum que hoje se chama de poliamor foi a fé cristã que normatizou relações e criou esse modelo de família que deu certo mas hoje nós vivemos numa sociedade descartável você não quer o bebê aborto você não quer o cônjuge divórcio você não quer o vovô eutanásia nele a palavra cultura vem da palavra culto ou cultivar no alemão culto a soma das atribuições culturais dessas atribuições espirituais de um povo ou seja em cultura está inserida a ideia de religião cultura emana de uma perspectiva religiosa a religião foi por milhares de anos a parte central da sociedade não o governo civil por séculos na Europa as catedrais eram construídas no centro da cidade e tinham as torres mais altas visite hoje todas as cidades europeias onde estão as igrejas nos lugares mais altos com suas torres mais altas até os pagãos faziam isso eram nos altos diz a bíblia que se queimavam o incenso aos deuses nos lugares montanhosos nos altos se construíam os templos eu estive no pergamum na cidade de pergamum uma das sete igrejas da asa menor e ali você vê acima no monte pagos aquilo que era o pergamum a estrutura de todos os deuses do panteão greco depois romano que foi levado tomado retirado levado para berlim no museu onde também estive lá e vi aquela belíssima estrutura mas que a bíblia fala conheça o lugar em que tu habitas em cujo lugar se assenta o próprio diabo o trono de satanás e você vai ali no paternum e você vê no alto da cidade de atenas um monumento que é um grande templo em homenagem a deusa da cidade a deusa atenas as cidades greco-romanas tinham suas acrópoles suas metrópoles e suas necrópoles as acrópoles os lugares mais altos eram onde habitavam os deuses portanto onde estavam os seus templos e onde estavam também os reis as metrópoles os meros mortais e as necrópolis aqueles que já tinham partido na antiguidade você iria ao templo de Jerusalém que era o centro da atividade dos judeus na terra prometida que ficava no lugar mais alto as pessoas deveriam ordenar portanto suas vidas com a fé no centro diga comigo fé no centro mas hoje dizem pra nós guarde a sua fé pra dentro das quatro paredes viva a sua religião dentro da sua casa não tente inseri-la dentro dos aspectos vários da sociedade porque o Estado é laico é laico mas não é ateu Christian Dawson o grande historiador diz abre aspas as grandes civilizações do mundo não produzem as grandes religiões como uma espécie de subproduto cultural é em um sentido muito real as grandes religiões são os fundamentos sobre os quais repousam as grandes civilizações é a fé que produz a civilização e não a civilização que produz a fé a Bíblia diz que Caim construiu suas próprias cidades para concentrar poder a margem dos desígnios de Deus a torre de Babel é quando o homem quis construir seu próprio reino sem Deus a propósito o iluminismo tem a sua própria escatologia rival a nossa e quando você acredita que o iluminismo é o grande evento da história você se esquece daquele que foi o grande epicentro do grande terremoto que mudou o mundo para sempre na Páscoa do ano 33 quando pela primeira vez na história um túmulo se abriu um homem voltou à vida e está vivo pelos séculos e os séculos mas hoje nós estamos retornando para a torre de Babel que foi a tentativa de unificar a religião a economia o sistema político por um líder supremo com ambições de culto que era Nimrod Flávio José diz que eles fizeram uma torre tão alta em que ele falava na antiguidade judaica que Deus não ia nunca mais promover um dilúvio e afogar o povo como fez antes então na torre eles estavam construindo uma linha de comunicação direta entre os homens e os seres espirituais eu tenho tanto para falar sobre isso a torre de Babel era feita de tijolos igualzinhos hoje tentam colocar todas as pessoas iguaizinhas quando a Bíblia fala que o templo de Deus é feito de pedras vivas de várias variadas tamanhos e formas Deus fez você diferente porque Deus ama a diversidade Deus não quer que todos sejam iguais no sentido absoluto da palavra para se ter uma sociedade igualitária como se querem vão tentar tirar toda a nossa liberdade alguém em casa a grande batalha sempre foi entre o governo do homem e o governo de Deus Herodes quis matar Jesus por quê porque os sábios que vieram do ocidente do oriente disseram que um rei tinha nascido em um rei nasceu a cultura não é neutra ela pode ser anticristã e favorável ou favorável a nós quando a nação não é discipulada pelos valores do evangelho ela entra em guerra contra o reino de Deus um verdadeiro cristão permite liberdade a um não cristão de ter voz uma sociedade verdadeiramente cristã todo mundo pode falar as minorias tem voz os que não são cristãos tem voz mas numa sociedade de ateus cristãos não podem falar tem alguém em casa aqui hoje? numa sociedade muçulmana cristãos não tem voz quantos estão aqui em casa? ah você não está sendo politicamente correto eu estou sendo bíblicamente correto mas o espírito do anticristo não vai querer permitir que você até exista ele não vai descansar até que você dobre o seu joelho ao ídolo do momento a ordem de governo do reino de Deus é a família diga comigo família toda a bíblia é sobre responsabilidade pessoal todo o governo na bíblia começa com responsabilidade autorresponsabilidade governo em primeira instância responsabilidade pessoal autogoverno autogerenciamento seu destino eterno está nas mãos de sua responsabilidade individual aí vem Rousseau e diz que o homem é o produto do meio ele não nasce mal o sistema faz dele uma pessoa ruim então eles ensinam que o estado é responsável por nós os humanistas vão dizer que se você bebe é porque você tem uma disposição genética se você estupra porque você tem uma tendência genética para isso coitadinho de você você não é responsável pelos seus atos porque você nasceu em uma vizinhança ruim se no cristianismo pobreza é uma mentalidade para esses liberais o governo é o mediador para distribuir riqueza igualmente imagine um governo central vai reunir os recursos e vai distribuir para todos os que precisam eu tenho uma ponte para te vender ali se você acredita nisso nos últimos dias a bíblia diz que o monte da casa do senhor será estabelecido no cume dos montes de sião procederá a lei e de jerusalém a casa do senhor montanhas na bíblia são símbolos de poder dos reinos deste mundo olha para mim montanhas também são símbolos de encontros espirituais com deus eu vou entrar na minha aplicação da mensagem agora montanha significa encontros monte sinais moisés encontra deus e recebe a lei jesus encontrou satanás em uma alta montanha onde foi oferecido o que diga comigo os reinos desse mundo o que o diabo ofereceu para jesus jesus eu vou lhe dar se você se prostrate me adorar as 60 milhões de almas que existem aqui no império romano no mundo mediterrânico são suas não ele ofereceu geração após geração os governos após governos porque quem tem esses reinos tem as almas tem as vidas estão nos montes e conformosos são sobre os montes dos pés dos que anunciam boas novas jesus revelou a sua verdadeira identidade no monte da transfiguração o núcleo da mensagem de jesus foi entregue no sermão da montanha ele retornou aos céus no monte das oliveiras nos últimos dias a casa do senhor estará no topo das montanhas o que está no topo espiritual das montanhas diga comigo os portões de influência cultural a cimeira de cada montanha é um portão de influência os governantes do mundo antigo se reuniam às portas da cidade os anciãos diz a bíblia estavam sentados nas portas o governo é controlado pelos governantes dos portões eu estava lá em dan no norte de israel estava lá a porta da cidade onde os juízes se reuniam para julgar nas portas da cidade a bíblia diz que Jó ele despachava na porta das cidades a porta era o lugar das decisões Abraão recebeu a promessa de que a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja você quer mudar o mundo você precisa lidar com os portões mídia educação arte política economia hoje eu quero comandar você para a próxima década para que você suba na sua montanha como o Caleb mire e suba para ter um encontro com Deus e para ser uma voz de influência nessa cidade nesse país para as nações do mundo a Bíblia diz que não se esconde o candeeiro debaixo do velador mas se esconde se coloca o candeeiro sobre o velador para que todos vejam a vossa luz diga para a pessoa do seu lado Deus deseja colocar você em evidência quando nós lemos a parábola do joio e do trigo deputado Lucena a Bíblia diz que enquanto dormíamos o inimigo foi lá e colocou o joio e o joio representa Michael Douglas homens maus em posição de influência nós precisamos de pessoas com a agenda certa com as decisões certas não pensando em si não legislando em causa própria mas pensando nas futuras gerações não simplesmente na próxima eleição nós portanto temos duas opções ou nós possuímos as portas ou seremos saqueados nas portas hoje quando a igreja se aproxima dos portões de influência o inimigo grita separa as coisas fica longe das portas guarda sua fé para dentro das quatro paredes o estado é laico quem criou o modernismo foi um cara chamado Epicuro ele disse se os deuses existem eles estão longe eles não se importam e eles não interferem daí surgiu o deísmo Benjamin Franklin era um deísta ou seja Deus existe está longe não interfere eu vim lhe dizer que Deus se preocupa conosco Deus interfere Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida da era vindoura e hoje o poder da era por vir já está colidindo com os poderes que governam essa era presente você é o portador do futuro que perturba os planos do inimigo há pessoas aqui que vão ganhar muito dinheiro em 2020 você vai ficar rico muito rico você vai ficar milionário você vai ganhar tanto dinheiro e eu espero que você tenha realmente o senso de mordomia para usar esse dinheiro para os projetos que vão favorecer esse país a nação e os planos do reino do reino de Deus na terra se você sente um fogo dentro de você é com você que eu estou falando há outros contudo que vão exercer seu ministério serão pastores e líderes vão ser ensinadores vão criar plataformas de ensino tanto físico como também na perspectiva digital e você vai discipular as nações com os valores do evangelho você vai ser um youtuber hoje tem uns youtubers aí que não dá nem para acreditar o tanto seguidores e a influência que eles têm esse lugar vai ser ocupado por pessoas que vão influenciar as novas gerações a geração G a geração Alfa a geração Y Deus está levantando pessoas com a mensagem certa para curar as nações há pessoas aqui que vão escrever best sellers serão livros que vão estar na leitura na cultura nas grandes editoras e você vai vender milhares de livros e você vai discipular as nações com livros com mensagens que vão ser traduzidas até para outros idiomas há pessoas que vão fazer músicas há pessoas que vão fazer roteiros de filmes há pessoas que vão fazer filmes me ajuda quem sabe o próximo governador de Brasília governadora de Brasília está aqui o próximo presidente da república Paulo disse a Timóteo para guerrear segundo as profecias que receberam ei tem gente que vai fundar escolas aqui viu universidades vamos ver se ele está empolgado com o futuro mesmo se ele está com aquele olhar assim de quem vai mudar o mundo assim tipo eu quero alimentar os pobres eu tenho um sentimento de misericórdia e compaixão sim você vai levantar projetos sociais que vão redimir nós vamos acabar com a pobreza no Brasil me ajudem e o que eu vou fazer hoje eu vou enviar você para o seu monte eu vou dizer vá para a sua montanha encontre-se com Deus e mude o mundo seja uma voz de influência há repórteres aqui jornalistas âncoras pessoas da televisão você fica bem na tela? eu acho que fica eu fico no meu elemento o Marco César fica Paulo disse Timóteo guerreia segundo as palavras proféticas que você recebeu quantos estão recebendo palavras proféticas esses dias? em outras palavras lute pelo futuro que Deus tem revelado para você deixe esse futuro moldar o presente quando você estiver andando com Deus você vai irritar o espírito desta era Jesus disse o Deus desse século já foi julgado está sendo expulso quem vai ter que ir embora não somos nós os mansos herdarão a terra nós somos essa ponte entre as eras olha para o seu irmão e diga coisas boas estão prestes a se manifestar mas esta é a hora de agir diga para ele algumas pessoas perdem tempo porque estão no caminho errado outros estão no caminho certo mas com as pessoas erradas esse é o momento certo para fazer contato com as pessoas do seu futuro é o momento de desafiar a velha mentalidade a mentalidade religiosa que é o grande obstáculo para os planos de Deus se manifestar e por religião não pense simplesmente na perspectiva existe uma religião política não existem várias religiões políticas com seus messias e com seus falsos profetas Deus quer promover novos encontros com Pedro e Cornelius o anjo vem com a mensagem ele quer apresentar pessoas diga para o seu irmão Deus quer te apresentar pessoas uau 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 quantos estão abertos para os encontros divinos acontecerem então Pedro era formatado dentro da religião judaica que ele tinha e apareceu aquele lençol cheio de bicho imundo e Deus falou para ele mata e come não mas eu sou um sujeito puro mata e come Deus vai confrontar líderes de igrejas com uma nova visão entenda é hora de acessar os portões de influência você tem uma montanha para subir e portões para ocupar mas a primeira porta de entrada que você tem que ocupar é a sua própria mente que é o caminho para o seu coração e disto eu falo outro dia feche seus olhos